Fala galerinha, tudo beleza? Bruno Queiroz na área. No vídeo de agora a gente vai repercutir em informação trazida pelo jornalista Jonas Thelman, interesse do Bahia por meia do Flamengo. Tem também o Jornal da Manhã da Bahia, trazendo mais detalhes aí sobre o Bavi, que muito tem se falado aí da torcida única, torcida mista. A gente vai ver aí uma reportagem detalhada. Tem também mais detalhes da visita de Rogério Senna à Manchester e à Espanha. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Se você chegou até aqui, é muito importante que você deixe o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que sai aqui no canal. Te lembrar que é muito importante sua interação com esse vídeo, seja com like, comentário ou até mesmo compartilhando esse vídeo com geral. Assim você ajuda demais o nosso canal a continuar crescendo, beleza? Conto com vocês. Galerinha, vamos começar aqui sem mais delongas, trazendo a informação. O Jonas Stelman trouxe mais uma especulação no mercado da bola do Esporte Clube Bahia. Lembrando que Renatinho Galdeville já tinha dado alguns enigmas sobre o possível interesse do Bahia em Everton Ribeiro. Aconteceu isso há um mês atrás e agora o Jonas traz essa informação aí. Além do Cruzeiro, o Bahia monitora a situação de Everton Ribeiro no Flamengo. O atleta seria um pedido do ex-treinador rubro-negro Rogério Senni para ser o grande nome da equipe na temporada. Está aí e já está repercutindo nas mídias independentes do Esporte Clube Bahia. O Portal Tricolor Net trouxe aí, enfim, de contrato com o Flamengo. O meio campista Everton Ribeiro é analisado por Bahia Cruzeiro. O jogador de 34 anos seria um pedido de Rogério Senni. E aí a gente já tem aí a galera compartilhando, comentando, já dando aí as suas opiniões a respeito dessa nova especulação no Esporte Clube Bahia. Lembrando que a gente ainda não está cravando que o Bahia realmente está negociando com o jogador. A gente só está trazendo a informação que está sendo repercutida aí, tanto pela mídia tradicional, com o jornalista lá e agora na mídia independente do Esporte Clube Bahia. Se for verdade, na verdade eu não me animo, de verdade mesmo. É um jogador que para mim teve seu auge e está no momento ali do declínio na carreira. 34 anos, a gente viu algumas atuações, passou boa parte do tempo no banco do Flamengo aí nas últimas temporadas. É um jogador que tem qualidade técnica, tem, mas a idade já é muito avançada. Não sei se para o nível de importância que essa notícia traz para o Everton Ribeiro, que seria o grande nome do Bahia, eu não sei de verdade se ele tem fôlego para suportar uma temporada inteira atuando, nem que seja metade de um tempo, com o Esporte Clube Bahia. De verdade eu preferia concentrar esforços em outros atletas para essa posição, mas a gente tem o Cauli, não deve liberar. O Everton Ribeiro seria de fato ali para ser um cara para o banco. Se for assim, eu acho que talvez tenha até uma possibilidade de eu aceitar de maneira, de aceitar essa notícia melhor, de receber essa notícia melhor. Mas como está sendo tratada aí, como a informação traz para ser o grande nome do Esporte Clube Bahia, eu de verdade tenho um pé atrás, tenho um receio nesse nome pela idade avançada do jogador, beleza? Galerinha, vamos seguindo nossa pauta porque a galera do Jornal da Manhã, da Rede Bahia, trouxe aí mais detalhes sobre a polêmica envolvendo aí o clássico Bavi, torcida única ou torcida mista. Tem também detalhes da viagem de Rogério Ceni na Europa, fazendo um tour aí pelos times do Grupo City. Vamos assistir agora. Vou jogar na tela aqui para a gente poder... Demorou, mas chegou. E olha, a gente está no Esporte e vai falar de violência também, Gustavo Castellucci, bom dia. Isso, seguimos falando de violência, essa questão da torcida única, com a dupla Bavi na Série A. O futebol baiano ganha mais evidência, vai ter pelo menos mais dois clássicos no ano que vem. E aí volta aquela pergunta, quando é que a gente vai voltar a ter as duas torcidas novamente juntas, né? Ao que tudo indica, não vai ser dessa vez, né? Ao que tudo indica, a gente vai continuar tendo os torcedores aí sem dividir as arquibancadas em dias de jogos. Que tristeza, viu? Por recomendação do Ministério Público, é muito provável que a gente tenha Bavi com torcida única na próxima temporada, pelo sexto ano seguido. Torcida única para evitar brigas que está tendo constante. Essa questão da separação aí acabou não mudando em nada, que continuou tendo violência fora do campo, então acho que a festa é importante ter os dois. O último clássico com as duas torcidas no estádio aconteceu em 2018. Houve brigas dentro de campo e até mesmo longe do estádio. Os confrontos frequentes entre torcedores fundamentam a recomendação do Ministério Público. Vivemos hoje um clima de tensão. Esses torcedores, eles estão extremamente violentos. Isso, no momento, agora, nós não temos nenhum tipo de índice favorável para que a gente possa autorizar, para que a gente possa pedir para que retorne a torcida mista. O fato da torcida única, ela não tem trazido nenhuma consequência positiva, porque a criminalidade, a briga de torcidas, continua acontecendo em outras regiões. A promotora do MP avalia que não há interesse do Poder Público em resolver a situação. Não é uma incapacidade do Poder Público, ou talvez, eu diria, uma falta de interesse do Poder Público em poder resolver. Um exemplo grande é o fechamento de vias, onde a gente encontra uma grande dificuldade por parte da Transalvador. Outra situação é a questão dos ambulantes. Há comercialização de garrafas, de garrafas de vidro mesmo, no entorno do estádio. Titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Alexandre Tinoco, diz que já existe ações de ordenamento e fiscalização dos ambulantes no entorno dos estádios. A CEMOP atua em todos os eventos, esportivos ou não, procurando coibir a utilização desses utensílios e recolhendo, inclusive, garrafas de vidro, seja ela cerveja, refrigerante, qualquer tipo de vasilhame de vidro que tenha nesses ambientes. Responsável pela organização do trânsito, a Transalvador disse em nota que não compete a ela deliberar sobre torcida única nos estádios e que não foi consultada para opinar sobre a estratégia. A Federação Baiana de Futebol diz ser favorável às duas torcidas, mas que é preciso levar em consideração alguns fatores, como o alinhamento com a Polícia Militar e o Ministério Público, o que é imprescindível. Segundo o Ministério Público, todos os órgãos envolvidos na realização do clássico foram consultados e aceitaram a recomendação. No entanto, o Vitória, através do vice-presidente Djalma Abreu, disse que não foi procurado e ressaltou, tanto ele quanto o Fábio Mota, presidente do clube, são a favor da torcida mista, o MP. Diz o contrário. Todos esses atores se manifestaram e está tudo muito bem registrado através da advogada do Esporte Clube Vitória, através dos advogados do Esporte Clube Bahia, através do representante da Federação Baiana. Ano que vem, temos quatro bavis confirmados. E esse número ainda pode aumentar. Agora, meu desejo é que a gente possa ter, em 2024, torcidas mistas. Nós teremos bavis durante o Baiano, durante o Nordeste, durante o Brasileiro. A gente não pode perder a oportunidade de construir, a gente pode ter regramento que possa garantir, se houver alguma situação, o conforto das torcidas. Vamos ver também que o governador também está inconformado com isso, ele também está batalhando por essa questão da volta da torcida, depois de seis anos, da gente voltar a ter torcida. Chega de violência. Agora a gente não vai mais falar de violência no esporte, não. A gente vai falar de coisa boa, né? O presidente do Vitória falou em entrevista ao Globo Esporte, que o rubro negro está negociando com dois jogadores da América do Sul. Só tem curioso na redação. Ele está gastando o espanhol, está bem o cara, viu? Primeiro ele foi conhecer a estrutura do Manchester City, lá na Inglaterra, e agora do Girona. O Girona é o queridinho da temporada, é o líder do campeonato espanhol, na frente de Real, Barcelona e Atlético de Madrid. Em vez de descanso e relaxamento, o Rogério Senna optou por conhecimento. Semana passada, esteve na Inglaterra para ver como funciona o Manchester City, carro-chefe do grupo que comanda o Bahia. O tour do técnico tricolor pela Europa continuou no início dessa semana, com a visita ao centro de treinamento do Girona, atual líder da Liga Espanhola. Ao lado do auxiliar Charles Embert, o treinador tricolor foi recebido pelo técnico Michel Sanchez, que sabia da fama de artilheiro de Rogério nos tempos de goleiro. Ayer miramos tus números. Não, prof, eu mirei tus números. Há feito? Há feito mais goles que todo o corpo técnico. Sim, mas nós podemos fazer um dois contra dois. O treinador do Bahia assistiu a vitória do Girona em cima do Alavés por 3 a 0 e derramou elogios ao time de Michel, que chegou à 14ª vitória em 17 jogos pela Liga. Eu penso que foi o nível mais alto. Sim? Muito, muito bem. Que coletivamente, individualmente, eu acho que jogaram... Há talento, há... Não, há conexão também. Há conexão, isso é isso. O treinador volta para passar o Natal em Salvador. A reapresentação do elenco do Bahia será na segunda semana de janeiro. O dia vamos pôr Bahia, quem sabe, daqui a três anos também, no mesmo dia. Claro que sim, claro que sim. Aí, ó, três anos o Rogério sem estar dizendo. Tomara que seja menos. Tomara que chegue lá antes disso. Ontem a gente falou aqui que a negociação do Bruno Rodrigues esfriou, ele foi confirmado pelo Palmeiras. O Bahia caiu fora dessa negociação. Tomou uma rasteira do Palmeiras. É, perdão, botando dinheiro. E aí, galerinha. Mais detalhes aí, né, sobre a visita do Rogério Senna e Manchester. Mais detalhes sobre o Bavi de torcida único ou não. E a informação de Everton Ribeiro sendo especulado no Esporte Clube Bahia. Quero o seu comentário. Deixa aí, né, pra gente poder debater sobre esses temas abordados aqui no vídeo de agora. Beleza? Se você chegou até aqui, por favor, deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu! E aí, né, né? E aí, né? Obrigado.